Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da goiaba para a saúde. Com cheiro marcante e sabor muito agradável, uma mistura de doce e azedinho, a goiaba é uma fruta originária da América Central e do Sul e muito apreciada no Brasil e no mundo. Sua polpa é suculenta e pode ser de várias cores. As mais comuns são a vermelha e a branca, mas existem também a rosa e a amarela. Então, vamos conhecer os 10 benefícios da goiaba para a saúde. Ajuda na perda de peso A goiaba contém vitaminas e minerais que auxiliam na saúde como um todo, mantendo seu organismo funcionado bem para conseguir queimar calorias de forma eficaz e saudável. Melhora o sistema imunológico A incrível quantidade de vitamina C fornecida pela goiaba, cerca de 4 vezes mais que a laranja, ajuda a reforçar o sistema imune, garantindo a proteção contra infecções, gripes e resfriados. Excelente alimento para diabéticos. Esse é um dos interessantes benefícios da goiaba. Ele possui um baixo índice glicêmico e é rico em fibras. Esses fatores auxiliam a evitar picos de glicose e insulina sanguíneas, que devem ser muito bem congolados em pacientes com diabetes. Previne o câncer Vitamina C, licopeno, quercetina e polifenóis Todos esses compostos presentes na goiaba são potentes antioxidantes e fazem com que a fruta seja um poderoso alimento na prevenção de diversos tipos de câncer. Entre eles, de próstata, de mama, de pele, de cólon e pulmonar. Pele jovem e saudável A goiaba possui antioxidantes essenciais para quem quer ter uma pele macia e brilhante. Além disso, a fruta serve de grande auxílio para quem quer combater o envelhecimento precoce. Melhora a saúde cardiovascular A goiaba é rica em potássio, um importante nutriente para uma boa saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Ela também ajuda a melhorar o balanço entre sódio e potássio no organismo, ajudando assim a reduzir a pressão arterial em pacientes hipertensos. Melhora a saúde ocular A vitamina A encontrada na goiaba é extremamente importante para a saúde visual. Ela previne a degeneração macular, o desenvolvimento de cataratas e de cegueira noturna. Fortalece o desenvolvimento do feto Para mulheres grávidas, o ácido fólico é essencial para a formação do sistema nervoso do feto. A goiaba é também fonte de folato. Por isso, pode ser consumida durante a gravidez para ajudar as mães a atingirem os níveis adequados desse nutriente e garantir o desenvolvimento dos bebês. Propriedades anti-inflamatórias As folhas da goiabeira ainda possuem efeito anti-inflamatório e combatem infecções. Por isso, o suco feito com elas pode ser usado para dores de dente, infecções bucais e outros tipos de inflamações. Previne a constipação A goiaba é extremamente rica em fibras alimentares. Uma única unidade pode fornecer cerca de 12% das suas necessidades diárias de fibras. As fibras garantem um bom trânsito intestinal, pois retém a água no interior do intestino, aumentam o bolo fecal e estimulam a eliminação mais rápida das fezes. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!